Olá, pessoal! Tudo bem? O meu nome é Nina Flores e nesse vídeo eu vou falar sobre as piores combinações dos signos. Então, se você aí tem algum crush e quer saber se o signo dele combina com o seu, aproveita para assistir esse vídeo que você vai descobrir. Antes de eu começar, clique aqui embaixo onde está escrito inscrever-se e dê seu joinha. Bom, uma forma de classificação dos signos é através dos elementos da natureza. Existem quatro elementos principais. Fogo, terra, ar e água. Cada um dos elementos tem três signos. No total são 12 signos para quatro elementos, 13, 14, 12, enfim. Então, a regra é o sininho. Se você for de um signo de água, então o seu signo tem que ser ou escorpião, ou câncer, ou peixes. Se você tem um desses três signos, preste atenção nessa parte. Para você, as piores combinações são as dos signos de fogo ou de ar. Piores combinações para signos de água, fogo ou ar. Quais são os signos de fogo ou ar? Lembrando, ares, sagitário, leão, aquário, gêneros e libra. Se você é de água, essas são as piores combinações. Se você é de um signo de terra, é a mesma coisa. Os piores signos para você vão ser de fogo e de ar. Então, quais são os signos de terra? Se você é ou de capricórnio, ou de virgem, ou de touro, as piores combinações para você também vão ser sagitário, ares, leão, aquário, gêneros ou libra. Agora, se você é uma pessoa do signo de fogo, as piores combinações para você vão ser ou água ou terra. Então, os signos de fogo, lembrando, sagitário, ares, leão. As piores combinações para você vão ser escorpião, câncer, peixes, capricórnio, virgem e touro. Agora, se você é uma pessoa de ar, que é o que está faltando, é a mesma coisa do signo de fogo. As piores combinações vão ser os signos de água ou de terra. Então, os signos de ar, se você é de um signo de ar, que é aquário, gêneros ou libra, as piores combinações para você vão ser escorpião, câncer, peixes, capricórnio, virgem e touro. Lembrando que, de acordo com a astrologia, essa é a regra dos signos de sol. Mas, tem muita coisa por trás. Tipo, a astrologia não usa o seu signo de sol para explicar alguma coisa. Ela usa o seu mapa astral completo. Então, tem vários casos que isso não vai se aplicar realmente. Apesar de ser um bom parâmetro para você seguir, tem algumas exceções. Por exemplo, meus pais é um caso clássico. Meu pai é capricorniano, minha mãe é de aquário. Meu pai, capricórnio, terra. Minha mãe, aquário, ar. Então, tipo, terra e ar são muito opostos. Ar é aquela pessoa que é bem viajadona e terra é aquela que é totalmente pé no chão. Então, realmente, era para eles não combinarem nada. Mas, eles estão juntos há muito, muito, muito tempo. E eles são um casal que sempre super, super, super combina. Eu sempre combinei muito com todas as ideias da minha mãe. E eu também sou de capricórnio, igual o meu pai. Então, eu acho que tem algumas exceções por questão de mapa astral. Por exemplo, um signo que está em uma casa ali, que favorece alguma coisa. Existem muitas, muitas coisas que podem interferir nisso. Então, o ideal mesmo para você ter uma base completa é você fazer o seu mapa astral. Porque aí, o seu mapa astral vai estar descrevendo você. E não qualquer outra pessoa que tenha seu signo, enfim. O seu mapa astral, ele é seu. Ele mostra a sua vida. Aí mesmo não tem erro, realmente. Mas, enfim. Essa parte de classificação dos signos de sol é um bom parâmetro, como eu disse. Você tem um crush, mas você está com um pouco de medo de se envolver com ele. Tipo assim, você está num campo binário e quer ter certeza que aquele quadrado não tem bomba, entendeu? Então, você pega aí e pode levar isso em consideração. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês gostam muito de vídeos de signo aqui no canal, porque eu percebo isso. Eu sou uma pessoa muito perceptiva. Bom, se você gostou, comente aqui embaixo qual o seu signo. Qual o signo da pessoa que você gosta, que você namora, que você é casada, enfim. E é isso aí. Me sigam nas redes sociais. Deixe seu joinha no vídeo e se inscreva aqui no canal. Por hoje é só. Até a próxima. E até a próxima.